A atleta do Flamengo, ela vem aí pra sua apresentação e você vem chegando. Compartilha o link do vídeo aí, dá like e ative o sininho de notificações. Vambora! Entrada de rodante layout, ó, tem um grande desequilíbrio ali. Rodante mortaust... hum, teve a queda. Rodante mortaustcado, que é igual à sequência da Flávia, né? Como eu disse, é muito difícil. Um salto cravado. Um giro a 90 graus, cravado. A Estrela Sem Mãos, ela parece que ela errou ali o primeiro pé ali da chegada. Acabou de sofrer na queda. Mortal para frente, cravado. Parte coreográfica. Sequência de saltos. Se prepara agora para a saída. E aí E aí E aí E aí E aí